O nosso Deus, Pai, Filho e Espírito Santo, adoramos nesta noite. A Ti, ó Deus, Fiel e Bom Senhor, Eterno Pai, Supremo, Benfeitor, Nós, os Teus filhos, vimos dar louvão, Aleluia, Aleluia. A Ti, Deus, Filho, Salvador Jesus, Na graça fonte da verdade à luz, Por Teu amor, perdido pela cruz, Aleluia, Aleluia. A Ti, ó Deus, Real Consolador, Divino fogo, santificador, Que nos animai, nos acende o amor, Aleluia, Aleluia. A Ti, Deus, Filho, poderoso Deus, Que estás presente, sempre junto aos Teus, Administrar as bênçãos lá no céu, Aleluia, Aleluia, Aleluia. Aleluia, ó nosso Deus, a quem é devido a toda honra e toda glória.